E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 quartos super inspiradores com uma decoração bem criativa, pra de repente você aproveitar alguma ideia aí na sua casa. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração com dicas e inspirações pra você. A gente vai começar por esse quarto que tem essa parede da cama e cabeceira bem diferentona. Então pra começar eles tem essa cama que lembra um pouquinho aquele estilo retrô, talvez um pouquinho industrial também. Mas o que dá todo um charme pra esse cantinho é essa parede, esse trabalho diferente que eles fizeram. Então até uma parte dela eles tem como se fosse uma madeira, um ripadinho no branco, que a gente vê o encaixe de uma madeira do ladinho da outra. E tem uma prateleira que ela faz como se fosse essa divisória entre a parte de madeira ali que tem, né, de baixo, e uma pintura num cinza escuro. Isso dá como se fosse uma dividida naquela parede, acrescenta um pouquinho mais a decoração e torna aquele espaço mais interessante mesmo. E junto com essa proposta, né, diferente que eles fizeram, eles colocaram vários quadrinhos e uma plantinha no lado. Outra coisa que chama bastante atenção nesse quarto é a mesinha de cabeceira. Eles fizeram uma proposta bem diferente. Ao invés de uma mesinha tradicional com pezinhos e tudo mais, eles colocaram uma caixa. Imagina aquelas caixas de pallet, de madeira mesmo, de fruta. Eles colocaram ela presinha na parede como se fosse um nicho. O que seria um nicho? É bem isso, é como se fosse um quadradinho de madeira pra colocar algumas decorações e tal. Isso pode ser usado em vários ambientes e aqui eles usaram como um apoio de cabeceira. É muito legal que eles trouxeram algumas informações da madeira. Isso traz um aconchego pro ambiente, porque a gente nota que tem, por exemplo, a cama nesse ferro, nesse metal, que é um material mais frio, né. O cinza também é uma cor mais neutra, mais fria também, o branco. Então, quando vem esse toque do amadeirado, ele traz um aconchego, um quentinho pra aquele espaço. E na parte, então, de pis, ali no chão, eles colocaram um tapete bem grandão, indo de canto a canto, bem como eu gosto, né, de falar pra vocês. Inclusive, já tem vários vídeos aqui pelo canal falando sobre tapete. E essa é uma forma bem interessante, porque dá uma sensação de amplitude naquele quarto. Mas você não precisa se limitar a isso. Se você quiser comprar, por exemplo, aquelas passadeiras mais estreitinhas e colocar nas laterais, né, da cama e na frente, ali do pé da cama, pode ser também. Esse quarto, ele já tem uma ideia de um quarto mais clean, mais leve. Então, com uma decoração com tons mais de branquinho e um amadeirado. Essa é uma ótima opção pra quem tem apartamento alugado e não quer se dar o trabalho de pintar, trocar a cor de parede. Então, dá pra seguir por um caminho assim. A cabeceira de madeira, a gente vê que tem encaixe, né, de faixas de madeira que formam essa cabeceira mesmo. Eles fizeram bem do tamanho que tem a cama, então, ela dá como se fosse uma segmentada naquela parede. A gente sabe que, se, por exemplo, essa cabeceira fosse de lado a lado na parede, daria uma sensação de ambiente mais largo. Se ela subisse até o teto, daria uma sensação de uma altura maior. Mas, nesse caso, não. Eles optaram por deixar como se fosse um recorte bem do tamanho da cama. O legal é que, pra quebrar um pouco esse tanto de branco que tem nesse quarto, eles colocaram esse toque de amadeirado. É um amadeirado bem clarinho, assim, que funciona muito, né, com os outros elementos que eles têm também. Por exemplo, aquela mesinha de cabeceira que tem, parece que é uma palinha, né, na porta, enfim. É um detalhe bem bonito e que combina muito com esses tons, né, que tem no quarto. Uma coisa que eu acho legal de vocês notarem também é que eles têm uma brincadeira de luminárias. Então, de um lado tem essa luminária de parede e do outro lado tem uma luminária de mesa, uma bem compacta mesmo. E pra trazer uma compensação, porque a gente imagina assim, de um lado tem essa luminária de parede que ocupa um espaço mais no alto. Do outro lado, eles colocaram uma composição de quadros que não tá centralizado com a cama, mas ele ajuda a compensar esse peso visual, sabe, da luminária. Então, foi um jogo bem interessante que eles fizeram e que funcionou muito, né, ajudou a preencher mais aquela parede. E aqui tem uma ideia interessante pra quem tem aquela parede do lado da cama vazia, sem nada. Esse é um cantinho legal que dá pra decorar também. Você pode fazer composições com quadros, até com fotos, assim, fica bem legal. Nesse caso aqui, eles colocaram uma prateleira com alguns quadros apoiados. Então, se você tem uma circulação legal, né, da cama até essa parede, você pode colocar essa prateleira e brincar com essa composição de quadros. E uma coisa legal de prateleira, assim, é que se você enjoar daqueles quadros, é bem tranquilo de você trocar ou reposicionar eles ali naquela prateleira. E a gente pode notar, por exemplo, a roupa de cama é um lugar que eles trazem uma cor diferente, assim, pro espaço. Então, como a gente tem bastante branco, cinza e até essa madeira, pra trazer um toquinho de cor, correio essa roupa de cama e a gente vê que tem um toquinho de rosa, né, então deixa até mais feminino, mais delicado essa decoração. Se você tá gostando de ver esses quartos, achando super criativos e inspiradores, já curte o vídeo. Assim, o YouTube recomenda o meu conteúdo pra mais pessoas se inspirarem também. E pra quem tem a janela na parede ali da cama, essa é uma inspiração bem legal. O que que acontece? A gente pode seguir mais ou menos dois caminhos. Ou a gente usa essa janela como um ponto de destaque, como foi feito nessa imagem, ou a gente tenta camuflar ela naquela parede. Então, pra camuflar, a gente usaria a mesma cor da cortina ou persiana, que vai ali, igual a parede. Justamente pra não chamar atenção. E aí, nesse caso, eles colocaram, então, essa cortina num tom de branquinho, né, e essa parede vem nesse tom de verde, turquesa, então, ela realmente destaca, ela chama atenção pra aquela área da janela. E na parte de cabeceira mesmo, eles fizeram uma brincadeira com faixinhas de madeira. A gente vê que essas madeiras estão pintadas, então, tem um toque de cor também ali, não tem aquela cor óbvia só da madeira. Tem, realmente, alguns detalhes no rosa, no azul, no amarelo, eu tô olhando aqui do ladinho a imagem, no cinza. Então, eles fazem essa brincadeira com padronagem mesmo, que deu toda uma cara diferente pra esse quarto. Junto com isso, eles fizeram também uma brincadeira entre dois tipos de mesa de cabeceira. Porque aquela coisa, você não precisa replicar a mesma cabeceira dos dois lados, né, o mesmo modelo. Realmente dá pra fazer essa mistura. Então, de um lado, eles colocaram uma composição com duas daquelas mesinhas, tipo mesinha de sala de estar de canto, sabe, redondas. Então, eles fizeram de um lado assim, e do outro lado foi um nicho. Mais ou menos como aquele outro quarto que eu mostrei pra vocês. Ah, é interessante observar que eles colocaram uma luminária de parede, duas no caso, né, uma de cada lado, como se fosse espelhado, assim, traz até uma simetria pra aquela área. Então, como no meio tem essa janela, do ladinho, eles colocaram essa luminária de apoio. É interessante porque esse tipo de luminária de parede não ocupa espaço nas mesinhas de cabeceira. Então, tu ganha aquela área ali em cima, parece que não é um quarto super grande. Eu tô compartilhando outras dicas de decoração pro quarto lá no Instagram. Então, se você não me acompanha ainda, é arroba Pamela Minela. Eu vou adorar te encontrar por lá também. A parte de cabeceira nesse quarto tem um cimento queimado, que é uma textura que tá super em alta, que lembra aquele estilo mais industrial, mas não nos obriga a ficar preso a esse estilo. Conversa com outros estilos também. E, realmente, aqui foi feito uma misturinha. A gente vê que tem essa parte da cabeceira mesmo no amadeirado, esse amadeirado mais clarinho. Eles colocaram esse móvel ali, que ele tem como se fosse uma sapateira embaixo. Então, acaba virando um móvel multifuncional. E como o quarto é pequeno, é interessante a gente ter móveis mais versáteis, assim. A parte do armário, eles colocaram um espelho, que dá uma sensação de amplitude, né? Essas portas com espelho. Que, como são espelhos bem grandes, que vai do piso, praticamente até lá no teto, dá uma sensação como se dobrasse aquele espaço do quarto. Ele replica o que tem na frente. Na parede ao lado da cama, onde tem a janela, eles colocaram uma composição com três quadros quadradinhos, um em cima do outro. Eu achei muito bonitinho, porque ajudou a preencher aquele espaço ali. E olhando, então, a parte da onde tem a janela, eles colocaram uma prateleira lá no alto, nesse mesmo tom de amadeirado que tem a cabeceira, que ficou muito legal. Quebrou aquela coisa de, ah, só a cortina naquele espaço, naquela parede. Não, eles colocaram uma cortina persiana, e aí na parte de lá de cima, eles colocaram essa prateleira, que fica com plantinhas, então já traz um toque de cor de vida, né? Porque o restante tá nesses tons mais neutros, de branco, de cinza e amadeirado, e preto também. A luminária, eles colocaram como se fosse um trilho, mas não é um trilho tradicional. Tu vê que ele tem uma questão de um movimento, uma curvinha, que quebra aquela coisa óbvia daquele modelo que a gente já tá cansado de ver por aí, de trilhos. Então, também ficou bem interessante. Continuando falando daquela prateleira, gente, que tem em cima da janela, ela faz como se fosse um L e se transforma na prateleira que fica a parte da televisão. Então, a gente vê uma coisa de continuidade mesmo, e também vira um espaço legal pra ter alguns itens decorativos, como livros e plantinha. Na parte embaixo da televisão, tem uma prateleira, que na verdade, ela é uma mesa de penteadeira, que se transforma nesse apoio ali da televisão também. Outra intervenção, né, que eles fizeram naquela parede onde tem a televisão, foi aplicar uma cor preta naquele espaço. Eu acho que ficou super diferente, eu adorei a proposta desse quarto. Inclusive, esse foi o quarto que eu mais gostei. E pra quem não tem a possibilidade de colocar um revestimento de tijolinho, algo mais permanente no ambiente, dá pra colocar um papel de parede que imite essa textura. A gente sempre tem que ter um cuidado pra a textura desse tijolinho ser o mais real possível, pra não ficar aquela cara de artificial na parede, sabe? De super falso aquele papel de parede. Nesse caso aqui, eles usaram a parede com esse papel de parede de tijolinho, eu acredito. Ao menos parece bastante que é um papel de parede. E aí, de cabeceira, eles colocaram também modelos diferentes de mesinhas. Então, numa ela é um tom de verde, água, e no outro é um amarelo. Mas ainda assim, combina muito com essa proposta do quarto, que é realmente ser mais colorido. E a gente tem pontos de ligação da cor. Então, sempre quando você for trazer uma cor mais vibrante, assim, pro quarto, ou enfim, pro ambiente que você estiver decorando, é interessante que essa cor converse em outros lugares também, pra não parecer que aquela cor tá perdida, sabe? Então, nesse caso, tem a mesinha no amarelo, mas também vai ter na parte dos travesseiros esse mesmo tom de amarelo. Tem esse tom de verde também na mesinha, então na almofada tem uma estampa que puxa pra esse tom de verde. Então, assim, a gente vai contando a história do ambiente. Eles colocaram também a parte de um violão ali naquela parede, que começa a contar também muito mais dos gostos dos moradores. Então, é muito legal quando a gente enxerga no ambiente mais do que aquela pessoa que mora ali gosta, sabe? E claro, pra quebrar aquela coisa óbvia de quadro em cima, ali da onde teria a cama mesmo, né? A parte de cabeceira, eles colocaram descentralizado. Então, de um lado tem dois quadros com essa parte de moldura no branco e a própria arte também no branco. E do outro lado tem esse outro quadrinho, mas que a gente tem um equilíbrio entre essas laterais, assim. Não tá no meio os quadros, mas eles estão equilibrados. Se você tá sentindo que falta um toque aí na decoração do seu quarto, que de repente você não consegue identificar muito bem aonde que você pode melhorar, eu faço consultorias online. Então, caso você queira saber mais, tem o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook ou WhatsApp. Comenta aqui embaixo qual desses quartos você mais gostou. Eu adorei o 4. Eu achei super diferente e a gente pode aproveitar várias ideias que tem ali. Mas comenta aqui embaixo qual que é o seu predileto. 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu vou adorar saber. A ideia desse vídeo foi trazer algumas ideias de quartos com decorações bem criativas pra de repente você aproveitar alguma aí na sua casa. Um beijo e tchau! Tchau!